Agora, um caso em que a polícia e o corpo de bombeiros na cidade de Goiães começam a desvendar depois de dois meses, né? Um corpo foi encontrado por dois cães farejadores, olha só. Olha lá, olha o cão lá. O cadáver já estava, estava, né? Em cova rasa. A gente vai saber dessa história aqui com o repórter Miguel Brás. É que vai contar aí, Miguel, você fica à vontade para falar do encontro do corpo, né? Do cadáver, né? No caso. E depois os demais desdobramentos. A informação que você tem de momento aí, Miguel, por favor, boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A polícia civil, juntamente com o corpo de bombeiros, realizou esta fase. Na verdade, faz parte da Operação Estado Forte. Tudo começou após a polícia civil ser informada do desaparecimento de um homem de 28 anos desde o dia 9 de abril deste ano. A informação também é de que ele havia sido executado por traficantes da cidade de Goiães justamente por causa de dívidas de drogas. E que depois o corpo foi enterrado em uma cova, uma cova rasa de 70 centímetros. No entanto, o corpo e os restos mortais foram encontrados em uma fazenda de plantação de eucalipto. A polícia civil informou que os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o IML Dr. André Roquete, em Belo Horizonte. No caso, agora, vai passar por exames a fim de descobrir a identidade da vítima. No entanto, a polícia civil informou que as investigações vão continuar a fim de identificar a autoria e as reais circunstâncias. Até então, já que a informação traz o detalhe de que o homem havia sido executado. No entanto, esta operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiães, a polícia civil lá da cidade e com o canil daqui de governador Valadares. Nico, até então, estas são as informações. A princípio, trata-se de um homem que foi morto a tiros, mas a polícia trabalha para descobrir se realmente trata-se desta pessoa que está desaparecida desde o dia 9 de abril na cidade de Goiães. Eu volto com você, Nico. Aí tem todo um trabalho técnico, né, Miguel, da perícia, com os elementos disponíveis aí tecnicamente para tentar, via DNA e outras coisas mais, tentar identificar quem é essa vítima. E chama atenção a expertise do cão, como é bem treinado. Recentemente a gente contou aqui que esses cães de governador Valadares, eles foram para o Rio Grande do Sul participar de uma missão lá para a localização de vítimas desaparecidas daquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul, agora recentemente, decorrente das cheias, né, do Rio Guaíba. Mas também os cães aqui, bombeiros da região, participaram também daquele trabalho que foi feito em Brumadinho, né, porque aqui junto pode até confirmar isso depois aí. E é um animal extremamente útil nesse tipo de ocorrência, né, porque o nosso faro, talvez, Miguel, não conseguiria constatar alguma coisa ali, mas o cão chegou no local na hora. Ele já começa a latir, se incomoda, começa lá a vasculhar a terra lá. Olha lá, olha como é que ele se sente incomodado com o cheiro, ó. É porque é treinado para isso. Ele já vai ali, ele está dizendo para os bombeiros, tem um trem errado aqui que não está certo não, ó. Deixa eu furar para o senhor ver. Olha lá, e pode ver que a terra está fofa lá, ó. Olha, a terra está fofa. Então, aí já é mais um indício que tem coisa, né. Aí, belo trabalho aí dos bombeiros auxiliando a polícia militar e desvendando, né. Para desvendar, claro, né, para desvendar o crime. Mais uma peça aí, né, o corpo encontrado. Obrigado, viu, Miguel?